A conversa começa relembrando o saudoso Bussunda. Pintinho, a torcida tá jogando moeda, tá te chamando de mercenário. Que mané, marceneiro aí. Marceneiro é essa torcida que só joga moeda de um centavo aí. Não dá nem pra encher meu cofrinho. O humorista morreu aos 43 anos de idade em Munique, Alemanha. Ele estava na cidade durante a Copa do Mundo, fazendo gravações para o Caceta e Planeta. Eu jogo futebol, pego a grana, as mulheres ficam pra mim. Pra administrar melhor é ter o tempo. Maria Paula faz uma revelação inédita. Pela primeira vez numa entrevista, ela conta que pressentiu a morte do amigo Bussunda. Bom, foi em 2006 que o Brasil acordou com a triste notícia da morte do Bussunda. Como é que você recebeu aquela notícia? Foi muito ruim, foi muito trágico e foi uma loucura, porque eu tinha pressentido. Como assim? Olha que louco. Era pra eu ir pra Alemanha, passar ali uns 4, 5 dias também, fazer um evento. Não lembro direito o que era. Sei que eu tava com a passagem marcada. Eu tava indo, tava indo pro aeroporto já pra embarcar. E me deu uma coisa, meu coração. Eu falei, não vou, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não vou, vão precisar de mim aqui. Foi essa a frase que eu falei. Nossa. Não vou. E aí não fui. No dia seguinte eu pensei, gente, que louca que eu sou. Todo mundo lá. Por que será que eu não fui? Que estranho. E aí na madrugada tocou o telefone na minha casa, tipo 4 da manhã. E era a Ana, mulher do Hélio. Maria, Maria, cara, pelo amor de Deus. Aconteceu uma coisa horrorosa. Cara, o Bussunda morreu. Falei, como assim, como assim, Ana? Aí falaram, ó, vai pra casa dele agora, porque a Angélica tá lá e você precisa contar pra Angélica e pra Juju, filha dele. E aí a Angélica já tava, já tinha sido avisada também, ainda tava meio em estado de choque. E a gente ficou ali as duas passadas, né? Foi um, foi o pior momento da minha vida. Foi ruim demais. E, e, mas realmente eu precisava tá lá, né? Eu era muito próxima deles, da Angélica, dele. Foi bom não ter viajado. Foi bom não ter viajado. No final das contas. Exato, porque, porque eu tava lá, eu pude dar apoio pra ela, eu pude estar do lado. E foi muito, foi muito significativo. Ela conta também uma outra história impressionante, que aconteceu pouco tempo depois. Quando a Maria Luiza nasceu em 2004, o Bussunda foi a primeira pessoa a chegar na maternidade. Ele e a Angélica, antes do meu pai, chega com o Bussunda, com um presente super querido. E eu, ai, que lindo, queridíssimo, né? Aí, daí, alguns anos, eu fiquei grávida do Felipe, eu ia ter, o Felipe ia nascer, e o Bussunda tinha morrido já há dois anos. E foi chegando a época de dar à luz e eu pensava, cara, ele não vai tá comigo na maternidade. Que coisa punk, ruim. E aí, eu fui ficando, assim, meio triste, assim, né? E aí, tá, e aí, 38 semanas, nada do Felipe nascer, 39 semanas, nada. Aí, enfim, já tava com 41 semanas, quando estourou a bolsa, eu fui pra dar à luz. E aí, nasce o Felipe lindo, gigante, com 5 quilos. Nossa! E aquele bebê saudável, lindo, rosado, coisa mais linda do mundo, e eu feliz da vida. Aí, chega a Angélica, na maternidade. E eu olhei e falei, cara, que fofa, né? Veio, parece que ela tava pressentindo, que eu tava sentindo tanta falta do Bussunda nesse momento. Veio me dar apoio. Mas aí, ela olha, pra mim, começa a chorar e me abraça. Ela, hoje é aniversário do Bussunda. Ah! Meu filho nasceu no dia do aniversário do Bussunda. Olha que coisa linda. Até hoje, a gente cata parabéns pro Felipe e dá um uhul pro Bussunda, onde quer que ele esteja. E foi muito importante isso pra mim, porque, sabe, eu tava meio... Minha fé tinha bambiado, porque foi muito traumático perder o Bussunda. O que você sentiu mais falta dele? Ah, cara, eu sinto falta de tudo. Eu sinto falta do artista genial que ele foi, sinto falta do grande amigo que ele foi, eu sinto falta dele na vida dos meus filhos. Vamos mudar de assunto, porque eu começo a chorar quando eu falo. Tá bom, vamos mudar o assunto então. Olha, em 2010, o cacete do planeta acabou. O que aconteceu quando acabou? Cara, eu acho que desde a época que o Bussunda morreu, a gente ficou meio ufa. Um abalo. Um abalo, foi um abalo, um terremoto. E foi difícil pra gente se recuperar e a gente já tava há muitos anos também no ar, muitos anos. Então eu acho que foi uma coisa natural, foi uma parada pra gente se reinventar. E aí eles seguiram como grupo, eu resolvi fazer alguma coisa solo mesmo e fui pro cinema, fiz vários filmes. Foi quando pintou também, De Pernas pro Ar, que foi o maior sucesso, né? E foi um, dois. Não conversa com um colega. Não, não. Eu tô com medo da Lisa botar tudo a perder. Eu tô com medo dela me morder. Cacete do planeta foi um dos humorísticos de maior sucesso na TV brasileira nos anos 90. Bate, o que que você tá fazendo aí atrás? Barbaridade, eu não estou fazendo nada. Não está fazendo nada, então sai da lugar pra outro. Foram 17 anos no ar. E a abertura? Viu a abertura? Gostou da abertura? Não, não gostei. Me disseram que ia rolar um desfile, rolar uma parada e não rolou parada nenhuma, seu caceta. Que droga, hein? Droga? Que droga. Cadê ela, droga? O Planeta em Caceta, primeira edição. Maria Paula estreou no programa em 1994, com apenas 24 anos de idade. Boa noite, galera. Estamos de volta com um programa todo novo. Novo visual, nova abertura, nova apresentadora. Tudo bem lindo pra tentar disfarçar as carinhas daqueles sete mocréis. Com vocês, Caceta e Planeta, urgente. Eu tenho uma informação que você teve que fazer uma foto com uma galinha pra revista deles. Que história é essa? Foto com a galinha. Foi a primeira coisa que eu fiz com eles, era Maria Paula solta a franga. E era eu, vestida de plumas brancas, segurando candidamente uma galinha. Como se aquela galinha fosse fofa. Eu tinha que fazer cara de feliz. E a galinha tinha umas unhas que me cutucavam. E aquele cheiro da galinha. E eu, ai meu Deus, ficou engraçadíssimo. Você namorou com algum dos dos brancos? Não. Eles brigaram alguma vez? Várias. É mesmo? Várias, várias, várias. Imagina, 17 anos juntos. Eu até que não briguei tanto, mas eles, toda semana eu falava, ai meu Deus do céu. Vou ficar desempregada hoje, porque isso aqui não vai durar uma semana. Eles brigavam muito. Entre eles? Entre si. E você? Eu? Não, até que não. Não. Eles me tratavam muito bem. Vamos logo, doutor. Vamos logo, pelo amor de Deus. Tá doendo muito. Muita calma nessa hora, que ainda falta uma coisa. Arenaba? Ainda falta o quê, doutor? Pelo amor de Deus. Ainda falta entrar aquele pessoal pra fazer aquela dancinha. Eu tenho alguma surpresa pra você, mas eu queria te mostrar. Porque o pessoal do caceta mandou mensagem pra você. É. Jura, deixa eu ver. A Maria Paula é uma amiga da gente. A gente viu os filhos dela nascerem. A gente viu os milhares de garotões que ela namorou. Todos foram nossos amigos. Entendeu? E ela era amiga das nossas famílias. Até hoje mesmo que a gente não tem essa, tá mais distante dela um pouco, né? É mesmo assim a gente continua se gostando e se dando força um pro outro, né? Maria Paula, olha, um beijão pra você. Muita saudade, entendeu? Do tempo que a gente passou junto. Até hoje você tá aqui, ó. Moro no meu coração. A chegada da Maria foi uma volta no programa, né? Porque a Maria chegou, né? Linda, daquele jeito. E a gente, sete machos ali, né? E ela dominou a gente com a maior tranquilidade. Botou a gente na mão e foi, né? E foi sensacional, porque foi realmente a presença feminina que mudou tudo ali. Maria, você como a nossa oitava caceta, né? A nossa dona caceta. O que eu posso desejar pra você é tudo de bom. Eu acho que você tá, como sempre, arrebentando em tudo que você faz. Desejo pra você todo sucesso do mundo sempre. Um beijo, Maria. Eu tenho muitas histórias marcantes com a Maria Paula. Mas, infelizmente, não dá pra contar nenhuma delas nesse horário. Muitas crianças assistiram. Falando que é polêmico. Mas a Maria Paula, ela foi, na verdade, a que é melhor nos complementou, né? A gente precisava de uma mulher, de uma mulher que fosse engraçada, que topasse qualquer parada. E a Maria Paula topava qualquer parada, até se vestir de homem. Maria Paula, eu estou sempre com saudade de você, mas eu acho que nossos caminhos ainda vão se cruzar, né? Estamos cada vez mais perto. A Maria já chegou pedindo bola, pedindo molecagem, pedindo brincadeira. Então, pra gente, como ela também era bem mais... É, continua sendo, né? Bem mais nova que a gente. Ela tinha essa coisa também. Tinha uma coisa meio menina mesmo. Uma coisa que... A gente não tinha problema de escrever com a Maria Paula na cena, dela subir numa árvore, ou ela correr, ou ela mergulhar na... Ela topava, né? Maria Paula, minha queridíssima dona caceta, continue assim, com esse sucesso todo, com esse carisma, essa inteligência, essa sua personalidade, né? Que você não é mole, não. E é isso. Um beijo, um beijo. Tchau. Foi a Maria Paula que me apresentou... Me apresentou a minha mulher. Aí ia ter uma festa de aniversário da Ana. Só que nessa hora, ela ligou pra Ana, que já me conhecia de televisão, sei o que e tal. Aí ela falou pra Ana assim... Tô te levando um presente. Então, eu fui dado de presente pra minha mulher. E a gente tá num casamento. Já estamos aí nessa história. Estamos casados já há 17 anos. Maria, minha querida, te adoro. Acho você super talentosa. Tô achando incrível essa tua virada de carreira, tá? Mas eu não esqueço aquele dia que a gente se conheceu pessoalmente pela primeira vez dentro de um supermercado em São Conrado. Muito bem. De lá pra cá, só alegria. Tá bom? Lindos, amo vocês todos. E você sempre é a dona caceta. Até hoje eu saio na rua e ninguém fala Ô, dona caceta, oi. Sou eu mesmo. Tem mais duas pessoas que fizeram questão de te mandar uma mensagem. Gente, deixa eu ver. Ai, Ju... Eu lembro da Maria Paula sempre aqui ajudando a gente nos momentos difíceis e também, assim, ela tem uma presença que acalma e é uma pessoa super engraçada, divertida. Maria Paula, você sempre foi uma pessoa de vibrações positivas e eu espero que todas essas vibrações voltem pra você. Salve. Assim, mil vezes mais, porque você merece tudo isso e muito mais. Todo amor e carinho pra você mesmo. Ai, Juju! Te amo, Juju. Te amo. Coisa mais linda do mundo. Realmente, é um... Somos a mesma família, né, cara? A gente tem uma história muito linda juntos. Foram muitos anos e de muito amor, muito amor. Eu vi Juju nascer, vi Juju crescer, tá? Essa mulher linda agora, já também trabalhando no cinema, já toda, sabe? Juju, essa daí promete. Te amo, Juju. Depois dela, tem... Demais, deixa eu ver, gente. Ela tinha uma super amizade com o Bussunda. Eles eram muito amigos mesmo, assim, de verdade. Eu sempre admirei muito o trabalho dela e fiquei gostando ainda mais dela quando eu conheci pessoalmente pela amizade que ela fez com o Bussunda. Maria Paula, minha querida, minha adorada, minha amada, desejo tudo de bonzão, de melhor, de todas as coisas mais legais do mundo. Você sabe o que eu desejo pra você. E aí, pra te desejar muita sorte no filme, na vida, em tudo, tô mandando pra você o Shrek, o nosso ogro. O mais maravilhoso do mundo. Beijo. Eu vou ganhar o Shrek, eu adoro Angélica. Obrigada, amada. Obrigada, te amo, sua linda. Ah, gente... Eu quero que você comente por que o Shrek... Tá bom demais, né, gente? Era a voz do Shrek, né? Eu sou da voz do Shrek. Ai, ai, é muita emoção, hein? Ai, ai, segura o coração. Obrigada. No filme Shrek, Bussunda fazia a voz do famoso Ogro Verde. Minha única chance de me entender com o pai da Fiona e eu acabo perdido na floresta com o bum. Tá legal, mas não pega pesado comigo, eu só quero ajudar. Eu sei!